Em sua terceira edição, o festival que nos anos anteriores focou apenas em apresentações de dança, passou a ser multicultural. Por ter se pluralizado, agora passa a inserir a dramaturgia e modalidades aeróbicas. Esse evento é um evento que nós fizemos todos os anos, concurso de educação física, é um evento cultural da educação física, onde esse ano nós trouxemos a FAT, a Faculdade Aberta da Terceira Idade, que é uma faculdade filantrópica também do Unifeg, onde eles vão fazer a abertura desse evento. Foi a Faculdade da Terceira Idade a responsabilidade de iniciar as atividades no palco e a abertura do festival. A aposentada Vera Lúcia Bulede faz aulas de dança desde o início do ano e conta como a modalidade tem melhorado a sua vida. Eu sempre gostei de dançar, desde jovem. E até hoje eu vou nos bailes de terceira idade, eu gosto de frequentar. Só que essa dança com a professora Milena, eu não podia participar. E esse ano eu tive a oportunidade de começar a aula de dança com ela. Estou adorando. Eu acho que na nossa idade não tem limite. Saindo da sala de aula e interagindo com a população, o festival, além de apresentar as potencialidades dos alunos, ainda promove a integração com a comunidade. Assim, a gente sai da rotina de estar dentro de sala, só naquela rotina e está integrando com todo mundo, porque é um espaço aberto, que todo mundo pode estar participando, onde a gente pode colocar todo mundo e mostrar um pouco o que a gente aprende e começar a passar por colocar em prática. Tudo que a gente está aprendendo, o pessoal da FAT, que é o pessoal da terceira idade, é muito bacana. Eles estão bem empolgados. Quando vocês estão trabalhando, elas já estão perdidas. Agora vocês estão me empolgadas. Primeiro, beleza. Obrigado.